A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabem o que mais? É a vida. É o que a vida nos faz acontecer em determinadas alturas. Tocou o telefone lá em casa, era o Nilton. O Júlio e tal... Eu nem fixei muito bem o nome dele, primeiro pensei que era Milton, depois pensei que era Nelson, não, mas era o Nilton. Nilton. Tocou o Júlio e tal há um programa um tal 5 para a meia noite que é apresentado por 5 rapazes e tal e gostávamos muito de você que a viesse porque, enfim, é um nome e pode ajudar a fazer subir as audiências e tal. Música. Música, absolutamente música. Só mais tarde que eu vim a saber que era a terceira escolha. Primeiro que tinha convidado o Manuel Luís Goxa, mas depois acho que o guarda-roupa não chegaram a acordo porque o Luís Goxa queria uma roupa mais discreta e eles não queriam, queria uma coisa mais vistosa. O Goxa não veio. Depois convidaram o Tony Carreira Ah, o Tony Carreira e tal... Também não pedi, tinha não sei quantos concertos patrocinados pelo supermercado e tal também não... E então ligaram para mim e disseram Júlio e tal, lembrando-nos que você é o homem capaz de puxar as audiências ao programa e tal. E eu lá fui. E houve uma coisa que eu percebi logo quando entrei lá no estúdio é que é um ambiente muito falso. Liderado por ele é evidente porque daqueles 5 ele é assim, assim. Tanto mais que os outros 4 já o quiseram pôr na rua porque havia até uma alternativa que era um tal economista Vitor Gaspar, o tipo com graça não, preferem o Newton como o tempo passa é que realmente eu aprendi outra televisão outra maneira de ser, outra maneira de estar perguntas completamente idiotas provocações uma coisa que eu nunca fiz na minha carreira eu devo dizer-vos que aguentei-me porque tenho imenso respeito pelo público. O Julio, tantas histórias que tem é engraçado que meteu-se pelas histórias infantis. Aqui é que se prova o cinismo do meio ambiente onde nós estamos é que o Newton dizia-me assim é tal, sabe o que é? É que se o Julio sair bem e tal como está assim um bocado em baixo está quase a ir parar à casa do artista e tal nós dávamos-lhe uma oportunidade e fazíamos o 6 para a meia-noite e o Julio fazia o sábado. Caí nessa. Caí nessa. E então fui lá fazer o programa na esperança de fazer o 6 para a meia-noite nem pensar porque isto é gente quando se agarra ao lugar não larga não confiem em semelhante pessoa não confiem no meio porque senão acontece o que vos aconteceu ou o que aconteceu a mim aliás o que me aconteceu a mim foi qualquer coisa de bom porque há os chamados males que vêm por bens toda a gente sabe que eu gosto de imensos aviões e vendo-me no desemprego praticamente no desemprego eu estou acisado dentro da RTP o engenheiro Fernando Pinto disse ó Julio você gosta muito de aviões porque é que você não vai para a manutenção ora bem a única coisa que eu tinha feito de manutenção na vida é aquilo que ainda hoje faço para me manter mais ou menos assim e então vim para a manutenção da tarde digo só o seguinte não vejam a sexta-feira a sexta-feira há tanta coisa para fazer vão ao cinema vão ao teatro vejam as gravações antigas do Julio Zito que era um tipo com graça que trabalhava na televisão está bem? não lhe diga é o pior dia da televisão sexta-feira mesmo sem ser 13 eu te juro que não fazia ideia é triste ter estas coisas é que não fazia mesmo temos de chamar cá outra vez eu falei-te nisto tu não ligaste-te eu não sabia é o pior dia e eu não sei